Eu sou lista negra da RedeTV. É muito bom. Maurício não pode me levar no programa dele. É verdade, isso é muito bom, isso é muito bom. Às vezes a gente faz uma... Teve uma brincadeira. Cara, eu preciso contar isso. Eu entrevistei a Geise Arruda. Muito legal, a Geise é muito legal. Ela veio aqui, né? E a Geise Arruda, ela fala alguma coisa de comediantes que brocharam com ela. Que eu vou puxando assim. O que são os comediantes que brocharam? Ah, comediantes não sei o que, não sei o que. Aí ela fala uma característica que eu falo. Foi o Rafinha Bastos. Eu faço brincando assim. Foi o Rafinha Bastos. Ela fala, não, não foi o Rafinha Bastos. Aí entra na TV. Quem foi o comediante? Aí ela fala e faz assim. Dá a entender que a gente censurou porque ela falou um nome que a pessoa pediu pra não colocar no ar. Só que na verdade a gente tirou o seu nome porque não pode falar Rafinha Bastos na RedeTV. E aí piorou muito a situação porque as pessoas ficaram tentando entender quem é. E aí dá pra ver às vezes pela boca dela Rafinha Bastos. Então as pessoas acham de fato que você comeu a Gise Arruda. E foi censurado. Porque você ligou lá, não fala, pelo amor de Deus. Mas é só que o seu nome é... Não tapou a boca. Não tapou a boca. Rafinha Bastos. Sai isso aqui, cara. E a galera falou, caralho, mano, se bloqueou. É porque, mano, vai dar merda isso daí pro Rafinha. Melhor não falar. Cara, eu comeria, mas a Gise Arruda, ela é pouco reconhecida. Porque eu acho a Gise Arruda... O sucesso e o brilhantismo de Gise Arruda não é valorizado pelo Brasil. Ah, eu concordo. Porque pensa o seguinte... Desculpa. 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 Se o Tel Becker... Só pedir desculpa se você faz parte do programa. Você não é uma pessoa de fora interrompendo. É verdade, é verdade. Se o Tel Becker era o nosso Robert Downey Jr., a Gise Arruda é a nossa Kim Kardashian. A Gise Arruda é. Total. Total ela é a nossa Kim Kardashian. O problema é que ela não tem a sofisticação pra seguir o caminho. Mas, assim, tipo, essas coisas, as grifes, não sei o quê. Ela é roots. Ela fala das punhetas, dos boquete. E aí, realmente, não sofistica a carreira. Mas a Luísa Sonza fala disso e é sofisticada. Dá três anos pra você ver. Gise Arruda. Luísa Sonza é a próxima Gise Arruda. Caralho, a gente tá fazendo as previsões. Próxima Gise Arruda. Porque a Luísa Sonza é uma Gise Arruda. Agora, quem se ofender com isso é preconceituosa. Não, eu não acho. Se a Gise se ofender com a Luísa Sonza, a Luísa Sonza se ofender com a Gise Arruda... Tudo bem, a Luísa canta. A Gise não. Eu acho a Gise Arruda do caralho. E acho a Luísa Sonza do caralho. E acho que a migração Luísa Sonza ser a próxima Gise Arruda... Eu acho um movimento brilhante de carreira. E a Gise Arruda pode se tornar a nova Luísa Sonza. Isso é difícil, hein? Não. Porque a Luísa, ela é cantora, faz os bagulhos dela, é boa. Mas ela bomba na polêmica. Jura? O quê? A galera fica lá só falando da polêmica dela. Tá namorando não sei quem. Eu acho que isso é preconceito. Fez suruba. Eu escutei as músicas e são muito boas, Maurício. Eu não escutei as músicas. Então tá bom. Tá vendo? É um preconceito que não tem nenhum fundamento. Mas se você escrever aqui... Vamos escrever. Vou escrever aqui. Luísa Sonza. O que estão falando? Vamos escrever. Estão falando o quê? Da nova canção ou do novo namorado? Vamos ver. Espera aí. As primeiras coisas... Whindersson revela a luta contra as drogas e cita Luísa Sonza. É polêmica. Whindersson Nunes rebate críticas por menções a Luísa Sonza em biografia. Cantora Luísa Sonza é declarada morta. Entenda a situação. Olha isso, cara. Tá bom? Aqui, ó. Dada como morta pelo SUS. Entendeu? Luísa Sonza precisa provar que está viva. Porra. Luísa Sonza é dada como morta em cadastro do SUS. Vamos falar um pouco sobre Luísa Sonza, então? Nossa. Essa mulher merece... Ela merece... Olha que coisa, olha que coisa. As matérias que aparecem aqui é... Eu vou te dar as cinco minhas matérias. Whindersson, 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 Whindersson... E ela fazendo música pra caralho. E ela é talentosa. E ela fazendo música pra caralho. Faz um rolê dela. E ela, galera... Acho que nem o Whindersson queria isso aqui. Não, não. Não. Resumo da ópera. O Whindersson tinha que tocar até calado na banda. Por que a gente resume a ópera? A ópera geralmente é curta. Por que tem essa coisa? Por isso que a gente resume. Resumo da ópera. Porque a gente... Ah! Esse seria o resumo da ópera. Seria um gordo que canta. Agora sim. Fala. O Whindersson deveria ser tecladista da banda da Luísa Sonza. Porque aí ia focar na música. E aí